Não sei se vou aturar esses seus abusos Não sei se vou suportar os seus absurdos Você vai embora por aí afora Distribuindo o sonho, os calminhos Se você me prometeu, você me desama Depois me reclama quando os seus desejos Já bem cansados desagradam os meus Não posso mais alimentar a esse amor tão louco Que sufoco, eu sei que tenho razões até para deixar de amar Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar Não posso mais alimentar a esse amor tão louco Que sufoco, eu sei que tenho mil razões até para deixar de amar Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor Eu sei que tenho razões para lhe perdoar Não sei se vou aturar esses seus abusos Não sei se vou suportar os seus absurdos Você vai embora por aí afora Distribuindo o sonho, os caminhos que você me prometeu Você me desama e depois reclama Quando os seus desejos já bem cansados desagradam os meus Não posso mais alimentar a esse amor tão louco Que sufoco, eu sei que tenho mil razões até para deixar de amar Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor Eu sei que tenho mil razões para lhe perdoar por amar A sombra de alimentar a esse amor tão louco que sufoco Eu sei que tenho mil razões até para deixar de amar Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor Eu sei que tenho mil razões para lhe perdoar Eu sei que tenho mil razões para lhe perdoar Eu sei que tenho mil razões para nós Isso, você sabe mil razões para ele Eu sei que posso ficar mais cá Comunça minha roupa Eu sei que tenho mil razões para nós Eu sei que meu mara Ém que por aí Eu sei que euoro Não posso mais alimentar a esse amor Tão louco que sufoco Eu sei que tenho minhas razões Até para deixar de me amar Não, mas eu não quero Agir assim, meu louco, amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Obrigada Obrigada Eu tenho uma música do Brasil Brasileiro de Enca Eu recebi uma música Brasileiro de Brasileiro Brasileiro de Brasileiro Eu vou te mostrar para você Eu vou te mostrar para você Eu vou te dar uma boa dança Jorge e Josiano Sáchico Obrigada Obrigada Beleza Eu vou te mostrar para você Como é que vai? Saúde boa Não foi à toa que você voltou por aqui pra melhorar Mas pode entrar, a casa é sua E não repare a causa humilde que você trocou o colo no seu lado de sentar Fique à vontade, te deu saudade de um amor que infelizmente já não há Pode falar, pode sofrer, pode chorar Porque agora você não me engana, conhece essa manha, não vou me curvar mais Pode tentar, pode me olhar, pode odiar E pode até sair batendo a porta que nem já é morta, tomada de cara Fique à vontade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto